Utensílios de cozinha, em português do Brasil. Açadeira. Abridor de garrafa. Tigela. Abridor de lata. Escorredor de macarrão. Panela. Saca-rolhas. Xícara. Tábua de cortar. Garfo. Frigideira. Espremedor de alho. Copo. Ralador. Faca. Concha. Concha. Luva de forno. Prato. Descascador. Descascador. Cortador de pizza. Saleiro. Colher. Colher. Espátula de silicone. No. No. Por favor. No. 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 Obrigado.